Pensando agora, o Plim Plim foi criado para resolver um problema e aquela vinheta da Ação da Tarde dos anos 90 foi criada após outra ser rejeitada? O que será que a MTV quis dizer de verdade quando desliga a TV e vale um livro? E aí, meu povo, tudo bem? Comigo tá tudo ótimo. Quer dizer, eu vou ter que arrumar minha cozinha depois que tá uma bagunça, mas tirando esse detalhe tá tudo muito bem. Vinhetas são bem importantes, pessoal. Uma TV precisa de uma identidade própria, bem fundamentada. E as vinhetas eram usadas não só para caracterizar a emissora ou programa, mas também para entreter. E tem alguns segredinhos aí de vinhetas, curiosidades que a gente vai contar para vocês hoje. Nos anos 90, a vinheta da Ação da Tarde era aquela do Saldoso Arco-Íris, muito lembrada, inclusive. E ela foi idealizada pelo Vlad Oliver e o Newton Nunes. Na verdade, eles tinham uma outra ideia na cabeça que nem era essa. O Vlad, designer prestigiado, contou um pouco como foi o processo de criação dessa vinheta lá no seu blog. Tínhamos eu e o Newton Nunes acabado de conhecer a força do grafismo de Neville Brody e estudávamos uma marca para a sessão da tarde toda tipográfica, meio vintage, anos à frente do seu tempo para os idos de 90. Apressado para uma reunião com o Boni, chefão da Globo, o Hans Donner recolheu material de todas as mesas, incluindo o nosso incipiente estudo mal começado. Ao voltar, distribuindo os materiais pelas equipes, chegou em nós, deixando a nossa prancha sobre a mesa com o definitivo, isso aqui nem pensar. Mas nem terminamos de tentar argumentar. Manda quem pode. Sacanearam a gente, vamos ter troco? Escolhemos a letra mais sonífera que encontramos com uma bold enorme e dourada, com a maior extrusão de todos os tempos. Tão grande que daria a volta na terra, com arco-íris no volume para ficar bem borderline e um fundo roxo. Pois não é que a coisa ficou no ar por 25 anos? Você viu de referência para inúmeros programas da tarde e de outras emissoras? Fez escola? O design definitivamente não é o que parece. Tem muitos atores que se acham a última Coca-Cola do deserto, né? O designer e pioneiro em computação gráfica, Mário Barreto, que trabalhou na Globo, contou uma história bem inusitada envolvendo a abertura da novela Fera Ferida no site Imagina. O Hans Donner criou uma linda abertura com imagens filmadas, misturando desenho animado e com os nomes dos atores entrando em 3D sobre as imagens, com o reflexo das imagens e do desenho animado. Um trampo de super bom gosto, mas que o Hans amaldiçou depois, jurou que nunca mais iria fazer qualquer abertura com o nome dos atores animados, porque foi muito encrenca. Existem nomes grandes, com muitas letras e nomes pequenos. Na animação, por questão de animação e tempo, por onde entra e sai o nome, não deu para deixar todos os nomes com o mesmo tamanho da letra. Se usasse uma letra pequena, os nomes pequenos ficariam muito pequenos e teriam que correr muito para atravessar a tela. E se fossem usadas letras maiores, não caberiam na tela os nomes maiores, que também teriam consequências nas animações. Pois bem, escolhemos as cenas, fizemos todos os renders e composições. Teve ator perguntando, por que o nome do fulano ficou maior do que o meu? Por que o fulano ficou um segundo a mais na tela do que eu? Meu Deus, o bicho pegou, e não adiantou explicar que o tamanho dos nomes das cenas é que controlavam isso. Eles ficavam de muxoxi reclamando, e nós tendo que mudar os tamanhos e as cenas até ficar aceitável. Tive que fazer várias vezes, e depois de umas dez eu fui conversar com o Hans. Meu amigo, o combinado era fazer uma vez, já estávamos na décima e vem mais por aí. Aí ele não quis pagar e eu bati o pé, afinal, se eu não conseguir cobrar bem da Globo, Petrobras, Souza Cruz, ou cobrar bem de quem? E tivemos que mexer mais, pois o elenco ficou mudando até poucos dias antes da estreia. Foi um estresse, ainda mais que na época os computadores não eram assim tão rápidos. No final deu tudo certo, eu adoro esse trabalho, um dos mais bacanas do meu portfólio pessoal, não briguei com o Hans nem com a Globo, refizemos só umas vinte vezes, e o Hans jurou que nome de ator, dali pra frente, é um carácter na edição. E usaram os programas Média e Luz em um 3D Max, Lente, Matador e Digital Beta Cam pra produzir essa abertura. Bonnie criou o Plim Plim em 1971 pra deixar bem na cara que a Globo ia ir pro intervalo. Nossa, mas por que deixar na cara? Então, porque antes os filmes eram simplesmente interrompidos do nada na TV, era uma coisa bem chata mesmo, não tinha esse costume de anunciar o intervalo, imagina a indignação do povo naquela época com as trollagens das emissoras. Bonnie contou em seu livro, Na televisão me incomodava a inserção de intervalo comercial em um filme de longa metragem, que havia sido produzido pra ser exibido no cinema sem ter opção. Os montadores das emissoras de televisão, pensando que estavam prestando algum serviço à empresa, escolhiam os momentos mais emocionantes ou áudio da ação pra interromper o filme, deixando o telespectador irritado com a emissora e com ódio do anunciante. Resolvi separar os filmes dos comerciais e mandei bala, sem consultar a Central Globo de comercialização. Com o Bojalo, criei uma vinheta em de preto e branco com um diafragma que se fechava para entrar os comerciais e depois se abria pra voltar ao filme. Nessa vinheta, vi um som de bip-bip. O grande designer Sal Basco, onde esteve no Brasil e visitou a Globo, nos cumprimentou pela ideia, dizendo, É a coisa mais ética que já vi na TV. Na era Hans Donner, quando ele propôs uma nova vinheta, percebi que o bip-bip não combinava com a modernidade dele e não tinha personalidade para marcar a Globo. Imaginei que o som deveria ser eletrônico e característico. Ouvi dezenas de opções, enfim. Escolhi o que foi proposto pelo músico Luiz Paulo Simas. O blimp-in pegou, ajudou a definir o que era filme e o que era comercial e ainda virou uma marca da Globo. É a melhor síntese que consegui realizar na minha carreira publicitária. Será que já teve alguma vinheta de emissora inspirada em filmes? Será? Claro que teve, né? A MTV também sabia como fazer uma boa vinheta e contava com uma identidade visual revolucionária. Em uma dessas vinhetas, o MCD batia nas paredes até ficar tudo normal. Vamos ver se vocês sabem em qual filme essa vinheta faz referência. É o Altered State de 1980, onde o personagem faz a mesma coisa. Tropica nas paredes. Inclusive, dá para ver o corredor onde a MTV se inspirou. A colossal Pictures que produziu essa vinheta para o canal. Sabe a música clássica do Jornal Nacional? Ela foi escolhida em cima da hora. Pois é, o Bonnie conta melhor essa história no seu livro. O Joaquim Trezils bolou uma animação de alguns segundos que abriria uma sequência de imagens do dia. A trilha sonora foi encomendada ao maestro e só foi entregue na manhã em que o jornal seria lançado. Ele gostou? Não gostou do resultado. Detestei o resultado e pedi socorro a Antônio Fay, a sonoplastia da Globo e um dos melhores do Brasil. Ele me apareceu com um LP do Frank DeVol chamado The Happen e foi me mostrando as faixas. Escolhi uma delas e ele foi correndo editar, de modo que desse o tempo necessário para a abertura. O tema sofreu muitos arranjos depois, mas continua sendo até hoje a abertura do Jornal Nacional. Isso que a gente vai contar agora é mais uma coincidência do que qualquer outra coisa. Foi lançado o filme Contatos Imediatos, que fez bastante sucesso. E nos anos 70, a Tupi usou em uma de suas vinhetas uma trilha do filme e acabou, né? Em 83, a Manchete também usou e fechou as portas. A Fly Music também usou e, adivinha, fechou as portas. Obviamente que isso é uma coincidência. Essas músicas rodaram o mundo. Por via das dúvidas, se um dia você chegar a ser diretor de arte, de alguma TV, não usa, não usa. Tem muitas músicas por aí. É melhor prevenir do que remediar. Ouve o que eu estou falando. Em 83, o Jornal Nacional deixava o povo embasbacado com a sua vinheta. Imagina, 83. Isso aí era muita tecnologia. O livro do Jornal Nacional do Memória Globo diz Para fazer essa vinheta, que mostrava o Globo flutuando na tela, de onde saiam diversos JNs, Hans Donner usou apenas imagens geradas por computador. Até então, as aberturas eram finalizadas no equipamento de trucagem, chamado Oxberry. Hans disse no livro Imagina o telespectador em casa vendo o Globo com os gomos flutuando e os JNs vindo em sua direção. Para mim era como se fossem as notícias vindo de todas as partes do mundo. Esse era o conceito visual, comentou o designer. A Globo bem que tentou mudar a vinheta do Jornal Nacional nos anos 90, mas só acabou reformulando o mesmo. Um jornal publicou. Houve inicialmente por parte da emissora a intenção de mudar a vinheta. E Hans falou na matéria. Mas não foi concretizada a mudança porque não se chegou a nenhum termo razoável. O dinamismo dessa vinheta é imprecedível para a imagem do Jornal Nacional e não se conseguiu mesmo o dinamismo fora dela. Por isso, há a opção por uma mudança sutil que deu uma aparência bem mais sofisticada e elaborada à vinheta. Mário Barreto foi o responsável por refazer e ele conta em um artigo. O primeiro trabalho importante que caiu na minha mão foi refazer a abertura do Jornal Nacional usando novo render e novas ferramentas que a evolução do script permitiram. A primeira versão tinha sido realizada nos Estados Unidos diretamente pelo Glenn Entz e o Richard Schwang. O que parecesse ser um job moleza e perfeito para o mais inexperiente da equipe revelou-se mais difícil e chato do que parecia. Como sempre, recuperar backups é um inferno e as pequenas mudanças em tudo tornaram necessário fazer de novo com as novas ferramentas e softwares. Quem mais me ajudou foi o Luiz Velho e o trabalho foi um sucesso ficando anos no ar. Antigamente, as vinhetas eram chamadas internamente na Globo de pré-censura porque apareciam antes do certificado de liberação dos programas. A Pacific Data Imagens, a PDI, produziu vinhetas para a Globo e ela se tornou a DreamWorks. Será que vocês já ouviram falar dessa empresa? Hans Donner, no livro Hans Donner e Seu Universo Fala, foi conosco que a empresa se lançou e pôde adquirir equipamentos até se tornar o que é hoje. Mário Barreto contou essa história mais detalhadamente em seu site. José Dias foi aos Estados Unidos e contratou uns carinhas para juntos desenvolverem um sistema capaz de fazer as imagens que tão bem combinavam com o designer de Hans Donner. Muito metal, muito brilho, muita cara do design da TV. Vanguarda mesmo, os carinhas eram os fundadores da Pacific Data Imagens. O Carl Rosenthal, Richard Schwang e o Glenn Entes. O pioneirismo da Globo a fez ser o primeiro cliente da PDI em um contrato que incluía a transferência de tecnologia e software. Eu mesmo cheguei a meter a mão para trabalhar em arquivos e animações baseados em originais do Glenn Entes. Soninha e outros mexeram muito mais. A então Globo Computação Gráfica era quase toda baseada nos softwares desenvolvidos pela PDI. Rodando em DeckVas 11-780, junta tudo e dá muito menos do que um iPhone de hoje. Ficavam as máquinas trancadas com senha em uma sala super refrigerada ligada em frame buffer de Anza e RasterTech. Coisa de 65 mil dólares cada um lá. O ambiente futurista, de fato, estávamos todos nós trabalhando com o que de mais avançada e cara existia no mundo. Estávamos no topo do mundo trabalhando com uma equipe sensacional e fazendo trabalho fora de série. Ou saudade, ou tempo bom, e sem o Facebook para atrapalhar, tínhamos todo o tempo do mundo para nos dedicarmos ao estudo do CGI. Muitas mães e avós cantaram essa música que talvez você conheça. A Tupi tinha um problema que teve que ser resolvido. O livro Jingle, a alma do negócio, diz A pioneira TV Tupi liderava a audiência e aos poucos passou a ampliar gradativamente a quantidade dos programas e o tempo que ficava no ar até que no final da década era comum as atrações ultrapassarem a meia-noite. Por conta disso, a emissora passou a receber telefonemas e cartas dos telespectadores solicitando que a programação se encerrasse mais cedo, pois estavam tendo dificuldades em fazer com que os filhos fossem dormir no horário adequado. Assim como a programação, as receitas publicitárias estavam se ampliando e ser inconcebível diminuir a duração dos programas ou retirá-los do ar mais cedo. Para resolver o problema, a TV Tupi recorria a uma solução criativa. Encomendou a Mário Fanucci, responsável pelas ilustrações das vinhetas recebidas entre os programas, um desenho animado em que o mascote da emissora, um simpático indiozinho, se recolhia a sua oca ao som de um jingle. E assim foi feito. Mário, com a ajuda do Aaron Chaves, elaborou um jingle. A ideia deu tão certo que a situação se inverteu. Uma vez que os pais pedirem que os filhos fossem para a cama, as crianças passaram a aguardar a veiculação do desenho para espontaneamente irem dormir. Todo mundo foi pego de surpresa quando viu a MTV mandando o povo desligar a TV. Quem não lembra o desliga a TV e vale um livro? Acharam que a direção estava bem doida para pedir uma coisa dessas. O Zico Góes conta o que eles queriam dizer com isso no livro MTV Bota Essa P para Funcionar. Pouca gente entendeu o que queríamos dizer com o desliga a TV e vale um livro. Uma das campanhas mais emblemáticas e anárquicas da história da MTV. Criamos a peça em 2004 com o simples intuito de provocar a audiência, incomodá-la e expulsá-la da sua zona de conforto. Era esse o tipo de relação que tentávamos criar com o nosso público. MTV era legal, amiga, mas também era provocativa. A campanha não era nada mais que uma interferência na programação com a duração de longos 15 minutos. E, poquitamente, nós apresentávamos a peça em horários que não atrapalhassem demais da nossa programação. Se o jovem desligasse, não pesaria para o nosso lado. Transformamos a peça em uma vinheta infernal de 30 segundos feita para chamar a atenção da galera e espalhamos a mensagem pelos breaks. Até hoje, quem assistia MTV na época se lembra da campanha com misto de carinho e estranheza. Vocês estavam dando um tiro no próprio pé pedindo para a audiência desligar a televisão. Houve até propostas de editora querendo patrocinar a vinheta. Acho que eles não entenderam que o nosso intuito era algo muito além de vender livros. Cada um interpretou do seu jeito mas no fundo o que queríamos dizer era o seguinte Nós não somos tão importantes não perca seu tempo assistindo a televisão e vá fazer algo na vida. Ler um livro é só uma dica mas há muito mais coisas legais a que você pode se dedicar. Além desse viés anárquico ser muito interessante a campanha dizia muito do que era MTV. Nós não nos levávamos a sério e pedíamos que o jovem também não fizesse. Assim como MTV ia contra todas as outras TVs essa campanha foi contra todos os manuais de marketing. A manchete inicialmente tinha uma programação de alto nível nem novelas eles faziam mas os problemas financeiros fizeram a TV se distanciar cada vez mais dessa proposta. Em 98 Adolfo Rosenthal dirigiu uma série de vinhetas onde os artistas plásticos pintavam o logo da TV Manchete em telas brancas. A manchete queria dizer com isso que mesmo tendo se afastado ainda estava ligado a assuntos culturais. Manabu Mabe foi o primeiro a pintar e os quadros foram doados ao acervo do Museu de Arte da Manchete Ele levou 6 horas e a trilha foi do Alexandre de Ágara E esse foi o nosso vídeo de hoje de bastidores de vinhetas esperamos que vocês tenham gostado se sim deixe um gostei bonito aí embaixo e até o próximo vídeo tchau